E aí galera, já chegamos aqui no evento Amante dos baixos, cara Se liga, um monte de quadrado E achei logo O irmão, mano, olha aí Caiu uma dúvida agora Porque a galera já chegou pra mim e falou A padronagem do GTI Colorado não é azul Mas olha aí Mais um azul Tá, mais um azul Quais são as chances do ex-dono Desse carro ter trocado Então a gente não sabe, né, mano Os dois ex-dono trocou E colocou azul Pô, isso é bem complicado, hein Daí só foi uma dúvida, só pra gente começar o vídeo Quem entende mais aí da história A padronagem de banco Já comenta aí pra nós, tá Então bora, seja preparado Meu nome é Dario Pereira e você tá no canal do O Entusiasta Deixa aquele like, comenta Compartilha, se inscreve e bora Mais um conteúdo gigante Play E aí, doutor, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo, mano Bom dia, bom dia Bom dia Pega o cara lá, hein O Entusiasta Olha aí, o golzão dele Já tá no canal, ó Já tá Aí, ó Mexeu, fez mais alguma atualização aqui Só perdeu uma calota agora, voltando É, faz parte de Orbital Fiz aí Pegando emigrantes na cabeça da ponte lá Só bichinha voando Eita, daneira, mano Você tá bem, pai? Tamo aí na luta, né? É isso aí Terminamos o projetão ali Ficou mostra Ficou bom? Oxe, ficou top Legal Legal pra caramba Contente, a galera tá curtindo É isso aí, pessoal Três aninhos na luta, né? Você come lá, hein Vamos é brabo Tamo junto, Paulino Vambora Vamos dar um giro aqui Que tem carro pra caramba, hein É um projeto mais bonito do que o outro Você é um cara Valeu, pai Valeu Explica isso aí A paixão que eu tenho por carro é pelo meu pai, né? Nascido e criado dentro da oficina Porque meu pai tem dois anos E a inspiração é ele aqui Legal, legal E meu amigo Juninho aqui, ó Agora é meu mecânico agora Juninho, mano Midcast, Juninho Quem não viu O entusiasta chorar Vai lá no Midcast Esse cara fez eu chorar, mano E é um aspirado, mano Agora que eu parei pra ver aqui Eu fui seguir aqui Cadê o caracol? É, cadê o caracol? Mas já tá no esquema É, o projeto é esse Tem pretensão aí já É, aqui a gente vai devagarinho Porque gasta muito, né? E esse daqui, filho Aham Você sabe, né? Esse daqui, malandro Você tá maluco Gasta Gasta bem, viu? Gasta Aí, ó Só dinheiro Só dinheiro, pai É Ele era um golzão Não, não é golzão, Binho, né? Esse daqui é só um enfeite Nunca foi mil Já foi mil Já foi mil Já foi mil Esse motor era daquele meu gol azul Ah Que virou um V6 Entendi E aqui não é fácil não É paixão mesmo Tá até na pele já É, fi Aí, ó É, vai brincando Eu quero saber o que você vai comprar pra sua esposa Porque ela vai ter te aturado Ah Isso que eu quero Você não chegou nela pra ela falar assim Amor, agora tá tudo em paz Estamos chegando O pedido dela É, o pedido dela Foi algo aí Vai surpreender a galera E quase chegou essa semana Foi um pouco É Vox É Vox Não faz a gente passar a vergonha Não, não Agora mostra pra nós aqui Cadê o Voyaginho? É esse daqui Você já trocou de roda de novo É No Vox Fest não tava com essa daí Tava com a Azuelde que é do Gol Que é do Gol Isso Que é as que tá na foto Ah, aqui, ó Ai, essas daí É as que eu já Que já tinha vindo com o carro Eu só coloquei ela Pra mostrar também Pra mudar Entendi Mas porque quem ganha Ela é mais taluda, né? Essa é a 8 Tá lá a 8 Tá lá a 8, ó Aí, galera O Voyage dele tá na rifa É uma ação aqui Esquece aquela ação dos caras Que é Milionário Os caras tão fazendo 500 mil números A causa dele já é uma outra parada Por causa de filho Por conta de filho Eu não queria, né? Igual eu falei, né? Queria ir no carro Porque eu quero montar os 4 quadrados Já tem o Gol O Voyage É só ver ele e aparatir Aí fechou os quadrados Aí os meninos me compram o meu Landau Né? Pronto Mas aí é isso aí A gente vai fazer essa rifa aí Pra terminar o tratamento dele aí Se Deus quiser vai dar tudo certo E tá indo Graças a Deus Graças a Deus tá indo Então, galera, ó Tá aqui, ó Vê se dá pra printar a tela aí QR Code Mas mesmo assim Eu vou deixar o link da rifa Aqui na descrição do vídeo Beleza? Quem ganhar escolhe o jogo de roda Aí, quem ganhar ainda escolhe o jogo de roda Se não quiser essa roda aí Não Achei feia essa roda Achei feia Vai lá, escolhe no estopa As 15 As 16 As 17 Ou 18 Com pneu tudo novo lá Vai lá no estopa Direto Pode ir direto Pode ir direto no estopa Direto E a mecânica aqui? Conta aqui pra nós Ele é um original 1.6 Feito tudo, né? Eu fiz tudo desse motor Você tirou o radiador dali O radiador é um Acho que é o único até agora, né? Que é escondidinho Atrás da grade, ó Usa duas ventoinhas Legal É bem, bem clean mesmo Ele já é direto com a água aí, né? É, já é direto com a água Ali é o reservatório Para, tipo, se jogar Jogar no chão, né? Entendi Ah, aí, ó O que ele fez aí Coqueteleiro É, Bidu, mano Ó, Bidu Ó as suas invenção aí, Bidu Eu fiz ele ontem Essa semana aí O Flete, ó L.S Criação nossa, hein? Legal Desenho lá do L.S Criação nossa Da hora, pô L.S Entra lá no link Da rifa dele E dá uma força aí Bora, vamos ver aqui Tem de tudo, hein? Nesse rolê, ó Tem o Azira Paraty Golzão Carro dos Braba aí Amante dos Baixos, ó Os organizadores do evento Sinta isolante, hein? Sinta isolante Bora com o Copa Agar umas bananinhas, ó Tem reloginho aí Será que é turbo? É, vou Copa, hein? Eita, Daniel Aí, ó A Parapasa Monocromática Ó Tá maluco, mano? Paraty, monocromática Passatão É, aí, ó Projeto tudo que é tipo e gosto Esse aí, ó Ó, Real Radiadores Aí, ó É, filho Real Radiadores Também, ó Tudo bom Mais um Real Radiadores GTI Azul Astral Parou do nosso lado aqui, ó Tá hora É Legal, né, rapaziada? Muito bom ver esses carrinhos na rodagem, mano E aí, rapaziada? Ficou bom ou mal menos? Ficou bom Como é que tá a avaliação, hein? Ficou bom? Ótimo dos melhores Você é louco, velho Tá um canhão, hein? Tá bonito, parabéns Vamos subindo, vamos Ainda tá andando com 0,7 por cá pra pegar a manha É Só amaciar, né? Só amaciar Aí, ó Leozinho, família dos quadrados Aí, ó Tem um quadradinho Quer seguir os caras nas redes Os caras, mano É uma família, hein? Gente boa pra caramba E o Leozinho tá fera GTS Saver o Summer, ó Tá fera, mano Ó os tebrabos Os tebrabos Os caras todos de jaqueta azul Quem põe jaqueta azul é foda, viu, mano? Não é qualquer um, não, né? Não é qualquer um, não, mano Pra pôr essa jaqueta aí É acima de quantos cavalos? Pra pôr essa jaqueta aí? 400 400, nossa senhora Não vou, não posso pôr ainda, mano Caramba, mano O meu é até brabinho O meu é brabinho ainda Eu tô na Copa Manco, mano Eu tô na Copa Manco Você tá maluco Os defensores da lista é esse aqui, ó É, aí, ó Eu já gravei esse cara aqui Esse cara é maluco, mano Aí, ó É, aspiradão aqui, mano Bonito esse negócio aqui, hein Ficou chique, hein Microfone, pô Esse microfone aqui ficou diferente, hein, mano Legal, né, mano Esse cara é cantor, velho É cantor o dono desse carro aqui? É o microfone aí, ó É cantor? É o microfone do ET Rodolfo Ah, do ET Rodolfo, esse microfone? É, eles aposentaram aí Eu peguei e coloquei Aí você pegou e colocou aí Mano, esses amigos, é terrível, hein, mano É, isso aí Olha aí, cara Não, o cara tá fazendo meu carro de frete ali, pô É mesmo? Olha lá, um monte de sujeira que eu jogava dentro da sardeira Nossa, mano Mas você tá brabo demais, hein É, brabo, né Nossa senhora, mano Olha aí isso daqui, mano Eu aposto que vem uns 200 cavalos aqui, mano Quanto? 200 cavalos Quanto? Chutei muito? Quanto? 200 cavalos É, deu 600 isso aí Deu 600? Deu 600 Ah, é, três, três, três E quase chegou, e quase chegou Faltou responder mais uma vez Por roda Por roda, né É, mano, esse cara é brabo Depois nós vamos gravar essa parada ainda E aí Música Golzão, geladeira É mano Top hein, olha que legal Dubininha pequena, caixa quente Caixa quente é mais do que É mano Mais do que a caixa fria, direção hidráulica Isso dentro da cidade é da hora Meu, isso é legal dentro da cidade A versão muito bonita Caramelo Gostar de Dedé GTIzão azul também Ó Bonito Vamos ver esse GTIzão aqui mano GTIzão aspirado mano Que legal cara Tortor body Muito bonito hein Bonito GTI Ó o golzão GL também Se liga aí ó Vermelhona É a GLS mano Bonito hein Ó o baratinho aí Guilherme sem hidráulica Raizona hein Marmita aí ó Aí ó Golfão É pra ver Passatão amarelo E os homens passando aqui pra ver o evento aí Ou prestigiar ou da multa Olha o Volvo mano Muito legal Olha como o Volvo já vem bem completo de época Retrovisor com rebatimento Automático Olha isso cara Que coisa linda mano 850 Não sei se você sabe Mas o Volvo é um dos carros Mais seguros do mundo Não é? Você que é o proprietário? Nossa Que ano que é esse Volvo? 95 95 Cheio de tecnologia Coisa que os carros novos não tem É Aí ó Olha isso daqui cara Puxador da porta aqui? É isso aqui? Nossa cara Olha Que legal mano Ó Tep solar Olha essa nave mano Caramba bicho Bonito hein Olha os bancos Olha o automático Os bancos E aí? Limpador de farol Olha isso daqui mano Que charme cara É o Volvo né mano Saverona Amarelo 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 Será que é 16? Acho que o bolha no capô É o charme Aí palio Golzão CL Bonitão Colocou até o tampão Com forração do Maguna Olha É filho Pejozão táxi Acho que aqui os carros já da praia mesmo Daqui da galera Golzão rosa Chora boia de menina É tudo rosa? É Olha aí galera Agora com o filme da Barbie Tá no momento então Não é Barbie Não Hello Kid Hello Kid Ah eu não vi Desculpa Mas é por conta do filme O pessoal fala É Peugeot Peugeot Não é o Peugeot da Discordia É o Peugeot da Discordia Mexido Eita daneira Tem o que naquele Peugeotzinho ali? Ah tem um brinquedinho no motorzinho aí Dois combates de admissão Precisando ter o HP5 Cilindro Os anéis Tudo mexido também E preparado pra tudo Olha Vocês são daqui da bachada mesmo? Aí tá no som Tá na bagunça Não vou tirar Vai tá vindo outro projeto Vai vir outro projetão Com pelúcia rosa Nossa Vai ficar legal Vai ficar chique hein Aqui vocês meteram bate pedra no carro todo? Foi isso mesmo? Olha aí o golzão no bate pedra rapaziada Vixe Maria Tem alguém aqui debaixo do carro aqui rapaz? É a manutenção É a manutenção? É a manutenção Aí ó Esses caras embaçadas Manutenção sem limite Olha aí mano Apolo GLS Mano Isso daqui É a Autolatina Ó o bonezinho lá da Autolatina Ah o bonezinho da Autolatina aí Monzão Ó outro carro difícil aqui ó Monzão Ainda é um classic mano Isso daqui tá difícil viu pai Monza classic Pegou um valor bem alto também Ó os caras ali Ei curte o monzão Esse daqui é puro conforto pai Não mora Não é? Tá absurdo É o classic ainda Não dá certo não Esse tá original Esse tá Tá original Nossa Tá enjoado Ele veio pra gente na descida da M1 É né A única coisa que eu acho Que esse carro faltou Eu não sei porque Se eu sou dono de GTI Fico olhando isso né Mas um spoiler aqui embaixo Não é? Não daria Não precisaria ser nada Envolvente Mas da mesma linha aqui né Porque num para-choque tem isso Tá vendo ó É mesmo Não é ó Não é ó É puro conforto filho É puro conforto É sentar no carro e ir para na Bahia O Santana veio pra brigar com ele É sentar nesse aí e ir para na Bahia É isso mesmo Você para na Bahia É mil quilômetros É fio Tava falando com eles ali Sobre sistema de freio Eles andam com o sistema de freio da Porsche Da Ferrari Nos Gol quadrado ali Logo mais vai tudo pro canal Pra vocês E eu tava perguntando pra eles Esse bagulho é violento mesmo né Porque agora pouco Eu nem tava gravando Agora pouco não Hoje de manhã Eu chegando lá no encontro Eu dei uma puxada Um golzinho desavisado Entrou na minha frente Né Se aquele entrou na minha frente Fio Ave Maria Ave Maria O coração foi lá na boca Cara Você tá maluco Precisei do danado E não Segurou tá Mas eu tive que segurar antes Então eu tava perguntando pra eles Se o freio deles é isso mesmo Me estanque Eles falaram que estanca Então eu vou Depois eu vou lá na oficina deles Ver tudo isso daí Vamos passar Vamos gravar o carro deles Aí a gente Eu vou colocar tudo aqui pra vocês O espaço é esse mano Da hora aqui Legal né Tem vários quiosquinhos pra poder fazer Vários quiosques A pessoa vem aqui Tem uns brinquedo Aí vem ali os barquinhos Família dos quadrados Já pegaram a churrasqueira Já tão aquecendo Já dominaram Já dominaram Os caras é fera mano É galera Esse aí foi o evento Espero que vocês tenham curtido Então já sabe né Deixa aquele like Comenta Compartilha Se inscreve E bora Pra mais um conteúdo gigante Play 2 3 4 5 12 12 16 17 18 18 19 19 20 20 22 22 Obrigado.